Coloque a solução de concentração desconhecida numa célula. Coloque-as uma placa com soluções de cor padrão por baixo da placa com a solução da concentração desconhecida. Coloque-as de maneira a conseguir visualizar, ao mesmo tempo, os lados de cada uma das placas. Faça deslizar a placa com a solução de concentração desconhecida até encontrar uma correspondência com uma solução de cor padrão. Faça deslizar a placa com a solução.